Sobe, sobe, sobe. Bota aí, Simão, mais esse saco aqui, Simão. Toma, Simão, grava aí. Por que é que não deixou levar? Não, por isso, por isso não deixou esse carro bonzinho, não. Vamos ter que levar esses aqui e roda para buscar os outros. Pera aí, vou subir também. Toma aqui, Simão, vou, sei lá. Pode jogar, joga para dois sacos aí, Simão, que ela não tem mico em forro. Aqui não vai ter como levar, não, vai cair. Acabou aqui, ó, acabou aqui, ó. Acabou aqui, ó. Bora, bora. E eu vou segurando. Rapaz, tira a mão, tira a gasolina, viu? Vai. Então. Bora, 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 bora. Eu falei que ia cair. Pronto, mas como é que eu vou segurar em que aí, filmando? Caiu um saco, irmão? Caiu, eu falei que ia cair. Cai, aí, até porque ele não segurou. Eu sei, eu estou falando, não dava. Vai, rapaz. Cai, anda, larga de como está. Empurrar aqui é topar. Nossa, irmão! Simão, o que foi isso? Ah, meu irmão. Tentei no negócio ali. Mostra lá o coito que eu vim doce. No fio ali. Ah, bora, mano. Olá, fada de cima. Tu viu, velho? Eu vi. Bora, mano. Certa de... Bora, mano. Bora, mano. Eu tenho que trabalhar, mano. Cuidado com o palco que eu tenho na frente, que eu estou vendo essa perna. Certa bonita, hein, Simão? Bora de cobre. Não, mano. Certa de cobre. Não, mano. Ai, o pé da caramba, velho. Não, mano. Não, mano. Não, mano. Não, mano. Não, mano. Não, mano. Eu vou gravando. Não, não. Deixa de ser esperto. Na hora de pegar o peso, tu quer pegar a câmera, né? Não, depois eu ajudo. Descarrega um pouco. Anda. Não, na hora que foi para vir no caminhão, tu quis me dar o celular para gravar. Não, rapaz. Vai ajudar. Rapaz, vai ajudar. Manda ele lá ajudar, mano. Bora, rapaz. Bora, Francisco. Vai, Francisco. Simão está espertão. Oxe, não. Ah, espertão, né? Quem foi que veio de lá até aqui de pé. Vai, Francisco. Vai, Francisco. Vai, Francisco. Eu estou morrendo na hora de fazer. Porra, é? Mas vocês são fracos, Luiz. Bora, Simão. Bora. O cara vai tirar o mil, hein, Simão. Oxe aí, Francisco. Me ajuda por quê? Eu estou arrumando esse cavacado. Tá, pô, toma, mano. Toma. Porinho, e aí? Essa cavada é tua. Caralho até é maior. Caralho até é esperto. E aí, rapaz? Porinho, eu fiz esperteza. Ei, Zé, rapaz. Tu cansou? Hein? Tu cansou? Aí, rapaz, se tivesse mais 30 carradas dessa daqui, como é que nós buscar? Tu queria ir a mim. Se embora para a próxima carrada. Vamos embora. Se embora, patroa. Não leva carro não, mano. A partir do chassu cego, a rapateada, leva o carro para cá. A escuminha desse aí, eu quero uma faca que engorda, viu? Eu estou seguro. Dá um leitinho que manda eu cortar. Olha, Micael. Micael. Mora eu farrer um doce. Micael. Hã? Eu quero que a faca dê um leite. Que é para eu farrer um doce lá em casa. Que é eu comendo e cagando ao mesmo tempo. Hã? Cagando e comendo. Olha, ele pegar o mesmo. Por quê? Não estou te dizendo. Bora. Olha, sempre mais um cavacão, morra. Se embora soltar ali. Nas espinhas de mim, esses cavacão tão molos demais. Mas era para nós levar os sacos, era o cachorro. O quê? Os sacos? Não. Sabe por dentro da roça, irmão? Os sacos está lá. Está lá na frente, rapazada, você burro. Os sacos secos, Francisco. Ah, tem mais sacos secos. Tem mais meio, Francisco, para ensacar. Não, mas aí não dá tempo, não. Não vai me ensacar nada, não vai me empanhar. Isso aqui já está coisado. É, é, é. Eu combinado com o Marcelino, foi ele. Segura, amor. Combinado com o teu avão, foi ele. Ah, seu porra. Sabar está todo o coração que eu tive aqui com burbulhinha na direção do seu pé. Que negócios. O que você estava gostando? Você estava gostando de que? Eu não gostava, não. Eu não gostava, não, eu não. Ei, eu não gostava. Ô, Ratião, olha o pai na cabeça, animado. Ninguém gosta de adrinilina, não. Ah, inseto. Ninguém gosta de adrinilina, não. Deixa o que é esse, meu irmão. Seu porra. Virou, 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 virou. Ai, 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 ai. Marca o serviço. Eita, serviço da peste. Marca o fim da água. Não para essa ganga. Para essa... Para essa peste. Simão, cadê o saco? Eu, que saco? Tu achou o saco? Eu sei lá de saco. Bora botar o mim, bora botar o mim. Fico da peste. Ai. Arrumar, irmão. Ih, velho, bicho o que? Rapaz, quando tu está dentro fica anda acelerando. Ele está perguntando que é o celular aqui. Como foi que você vai reparar meu bolso? Ó, senhora, ele está escorado agora. Ah, rapaz, está escorado agora. Agora a gente vai embora. Esse aqui é do teu pai, hein? Hein? Esse aqui é o rapaz do teu pai. É. Não, Fulinho, mas aqui tem menos de um metro. Larga de ser burro. Esse aqui tem menos. Ah, é? O que foi? Ai. Ele não ensacou... Ele não ensacou todo e foi para ele ficar com esperteza com o vovó, rapaz. Eita, está abrindo tudo. Tem mais lá na frente ainda, Fulinho. Vai levar. Aonde? E os sacos secos? E os sacos secos? Não sei não, quem estava com eles era atuando, senão tu jogou. Eu vim correndo naquela hora que eu vim correndo, assim. Eu não vi, não tu jogou, não. Vai apanhar os sacos. Tem mais dois sacos lá na frente. Vai lá, vai lá, vai lá pegar, vai lá. Vai lá, vai lá cuidar lá. Nós cuidamos aqui. E um saco que tem ali? Então... Tem mais dois lá. Um saco lá para pegar, com modo de nós encher. Toma aí, toma aí. Vamos ver se nós achamos um saco ali e nós não... Mas de jeito que assim não, o solo já está... O solo acabou, não é assim já. Toma. Vamos pegar só aquele saco que tem lá e pegar outro saco lá na casa do outro. Vai dar coisa esse aqui. Tá bom. Ok, pessoal. Agora eu dei o carro aqui para os meninos. Eu só vou contigo, mas tem que ir devagarzinho, seu pô. É devagarzinho. Vamos direitinho. Vamos embora. Direito, direito. Vamos pegar os outros sacos lá para poder morrer. Direitinho, pô. Tem que ser ligeiro, porque senão esse cabelo vem. Sabe com esse cabelo. Corre, senão é ligeiro. Direito, seu pô. Vamos pegar o embreagem. Pega o embreagem, ó. Não. Tá na primeira? Tá na primeira? É. 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 O que foi? Rapaz, eu falei para tu trazer o carro. Moleque, ele já estava zoando aí. Agora está zoando de novo. Pronto. Vai furar os pneus desse tipo aí. Não tem culpa não. Tem culpa não. Tem culpa não. Ele se pegou. Para ali rapaz. Pega a água. Ele se pegou. Rapaz. 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 Que bagaceira foi essa que vocês fizeram. Se não era Miquel aqui eu ia trazer o carro rapaz. Pega a água. Ele se pegou. Sai de aí. Sai. Rapaz que bagaceira é essa aí. Morreu Miquel. E viu o que rapaz. Passa para lá. Eu vou embora. Tu não vê essa desgraça porque o caminho foi no negócio. Nós não fomos em vocês. Essa galera é aqui. Nós rastemos aquele diabo daquele menino todinho. É né. Tu é o primeiro vagabundo. Foi ótimo. Mas eu mandei ele parar. Eu peguei. Eu peguei. Pensa aí. Agora eu te falo uma coisa. Quando vocês com o molequeiro sem minha autorização pegou a primeira vez. Eu falei o que? Eu falei que não queria mais para vocês pegarem. Não. Mas aí. Quero parar com a besteira. É que tu vai furar os pneus dos ricos. Mas eles tinham devagar. Ih. Vai devagar para quem? Não é para tu trazer não Miquel. Era. Mas eles pegou. Que eles pegou. Eles pegou. Eles pegou. Eles pegou. Eles pegou. Agora é o seguinte. Se vocês quiserem agora pega o milho e bota nos saques. Porque eu mais se montava botando os milhos dos saques aqui. E catar os milhos dos ricos. E agora vocês botam e botam em cima. Porque eu não sei mais daqui não. Para eles pegarem jipe de novo. Eu não sei não. Olha as minhas. 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 Bora rapaziada. Bora rapaziada. Não bora. Cuida, cuida. Fazendo eu correr no meio desses matos aí. Riscado. Até cobras rapazes. Nascavas. E aí é melhor eu andando de pé aí. Mas eu estava tentando parar ele. Eu não consegui parar aí. Mas agora passou. Daí foi eu que consegui parar aí. Eu peguei. O bicho é forte. Vai rapaz. Enche aqui o saco rapaz. Vem aqui Francisco. Vem para cá. Ajuda aqui. Bora para nós terminar com isso logo. Abre a boca. A boca do saco Francisco. Para de rincar. Para de rincar. O que foi senhor? Para de rincar. 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 Rapaziada. Vamos trabalhar direitinho rapaz. Aqui já está cheio. Está cheio o quê? Cheio de jiquitai. Aqui é jiquitai agora comendo. Todo cheio de espinca rapaz. Cuidado não. Pera aí Francisco. Sou. Sou. Sou burro. Não vai mandar ajuda mais perto de nada não. Rapaz não. Tu é aberto aí. Acabou que a boca não estava aberta. Eu ri bem para o ombro. A peste aí. Oh. Aí eu vi ser imbecinho. Viu homem. Logo na minha carrada. Olha que é o seguinte. Eu vou ter logo olha. Quando eu sair para fazer um trabalho. Qualquer coisa com vocês. Eu tenho que saber. Sair. Sabendo que isso vai dar bagaceira. Confusão. Briga e palhaçada. Que vocês falam com palhaçada. Mas senhor. Não fiz nada não. Manoel. E agora irmão. Vai pegando isso irmão. Tu sabe que ali é o milho do teu pai. É o milho do teu pai. Ali é o milho do teu pai. Aquela pastela é do Manoel também. É do Manoel. Coisa boa. Está vendo olha. Passaram para o dedo do milho lá do pai dele. Não foi a vovó que botou não. Manoel. Se tu estiver vendo esse vídeo aqui olha. Pegaram o carro com o molecagem. Que foi a vovó. Por que rapaz? Pegou o gi. Por que rapaz? Porra agora vamos parar de brincadeira aqui. Parou de gravar. Porque quando está gravando. É assim olha. Está vendo? Na zoeira. E dizendo que é mais ruim. Bora trabalhar agora. Bota sério. Bora botar o milho. Bora botar. Trabalhar sério. Para de besteira rapaz. Bora seu filho. Não quer me ajudar aí. Eu fui fazer um negócio aí. Não vai com o molecagem também. Tu ficou com a cara da peste aí. Não. Eu ribei a peste e abriu. Abra a boca Simão. Eu estou abrindo a boca do saco aqui macho. Amém.